O cruzeiro australiano Greg Mortimer, que está ancorado no Uruguai, tem mais de 80 passageiros infectados com o novo coronavírus. A informação foi divulgada nesta segunda-feira em um comunicado da empresa que opera o navio. Os mais de 80 resultados positivos estão entre os 126 feitos até o momento. Outros 90 resultados devem sair em algumas horas. Até agora, o governo uruguaio permitiu que seis pacientes com risco de morte fossem desembarcados. O restante dos passageiros e da tripulação permanecem presos no navio ancorado a 20 quilômetros do porto de Montevidéu há quase 10 dias. Os 132 passageiros e 85 tripulantes a bordo, a maioria australianos, ingleses e neozelandeses, ficaram presos depois que o Uruguai negou permissão para desembarcar. Mas o país enviou um grupo de médicos e equipe de laboratório para fazer testes e dar assistência aos que precisavam.